Tô chupando limão pra passar anjô. Ah, tem uma conhecida minha que ela é a viciada. Cuidado nisso aí. É vicei, hein? Essa amiga minha é a viciada em chupar cebola. Credo. Ninguém reclamava, não? Só a esposa do cebola. E Kelly? Você comeu o rolinho Primavera que eu pedi pra você guardar pra mim? Não, não vi. Comi não. Que papo é esse de rolinho, irmão? Não, é que eu e Kelly pedimos um japonês ontem, né? Porque ela tava com um desejo danado e misturou sushi com o rabado e ficou todo enjoado. Não fala, não fala. Por favor, Gotejo. Dá licença, tem que ver que a minha pressão tá subindo. Até... Manteguinha, manteguinha! O que foi? Tu acertou a veia horta da Kelly, irmão. Não sei se tu reparou. Tu se ligou? Ó, eu acho que a Kelly tá pré-editua, irmão. Que isso, será? Ué, todo respeito. Eu te conheço, vovó. Não, é... Ah, olha só! Já tá querendo meu colinho? Bebezinho, netinho, bobinho. Alô, tá? Meu amigo, tá? Ele voltou pra Baixada, né? Eu tava no exército, né? Aí saí, virei jogador de futebol, ganhei muito dinheiro. Eu acabei comprando um restaurante aqui no bairro mesmo. Vem cá, mas bola murcha por quê? Você não pegava bem na bola ou ficava andando peladão pelo vestiário? Não, não, não. Eu nunca vou, Carlota. Esse nome, esse apelidinho, era um apelidinho de infância, né? Nascimento, o nome dele. E pelo que eu tô vendo, você tá muito bem de vida, então, nascimento. Ah, olha, eu não tenho muito do que reclamar, viu? Ai, que bom. Agora, e você, manteguinha? Pelo visto, né, continuou na mesma. Mandão, o que que é isso? Olha isso aqui, nosso empreendimento, né? Manteiga agora é empresário. Ah, é? Empresário. Nossa, você deve perguntar, por que não saíram da bachada? Nós até podemos sair da bachada, sabe? Mas a bachada não sai da gente. Empresário, muito bom. E você? Continua tricolor, né? Ah, aqui, ó, tricolor de coração, ó. Que saudade que eu sinto das nossas peladas, viu? Ih, pelada, adoro! Não, calma. Carlota, minha... De que que é essa gracinha, essa gracinha? Essa camisa aqui era minha, né? Só que eu vou passar aqui pro meu filho, que vai nascer já, já. Que bacana. Aí, ó, tá com um furo. Vi, ela conserta pra você, né, Kelly? Qual foi que é que é? Virou costureira, né? Eu, costureira, ó, a gente... Sou personal style. Sabe isso? Maravilha, 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 olha... Mas eu, daqui, daqui que eu dou um jeitinho, eu dou um jeitinho. Olha, vocês precisam conhecer o meu novo restaurante, o Naka Samba. Ah, não, não me fala. Olha, eu vou te dar um toque, tá? Porque eu sempre fui franca, não gostei, não gostei mesmo. Pedi um troço ontem lá, não caiu bem. Hoje, parece até que tem um anão aqui andando nas minhas tricas. Não, não, não é possível, você deve ter exagerado na wasabi. Não, ande bem. A wasabi é uma raiz Hulk, sabe? Verde, forte. O sábio, o sábio, ó, claro, meu Deus, imagina uma mulher que como eu não sabe o que é o sábio. Como muito o sábio, sempre. Não, não, u não, o a, a, sábio. Ih, não vem querendo me beijar sem fazer as preliminares, não, que eu não sou dessas. Maluco. Pelota, ele é casado. Ah, casado, quem tá de dieta também olha o cardápio, né, Nascimento? É, escuta aqui, me diz uma coisa. Quem é essa? Galota, minha amiga, tá, presidente da associação de moradores aqui. E muito convencida. Não sou, não. É porque não é fácil ser difícil. Olha, bom, eu volto mais tarde pra pegar a camisinha. Por favor, vocês não contem nada que eu quero fazer uma surpresa pro manteiguinho, hein? Peraí, não vai, não. Ó, eu sou especialista em comida oriental. Você quer conhecer meu sábio? Tchau, querida, pelo amor de Deus. Meu sashimi é uma delícia. E aí, rapaziada? Só naquele, minha senhora, é melhor indo que vindo, hein? Deus que me perdoe. Podia dar uma voltinha, por favor? Meu Deus do céu. Chegou biricutico. Ô, fofoqueiro inconveniente. Só digo uma coisa. Não digo nada. Só tem eu mesmo em cena, então sobrou pra mim, né? Grande biricutico. Falou pouco, mas falou merda. É. Eu não vou falar. Ih, você tá do meu tamanho, hein? Do meu tamanho, hein? Deixa eu ver. Deixa eu ver isso. Vê com os olhos. Vê de longe. Porque o bafo de cana é tanto Parão, estragou a surpresa. Ah, ou até quando você ia me esconder essa novidade. Ah, porque eu queria que o Nascimento contasse. Ele já te contou da chegada do bebê? Não, peraí. Peraí, gente. O que tá acontecendo aqui, Kelly Pergoção? O que é que esse pela-saco tem que é ele que tem que falar a parada? Do bebê? É. Mas o pai é ele. Não! Isso do quê? Eu não sou maluco pra ele. O que é isso, Matheus? Meu Deus, é por isso que você tá me escondendo isso de mim. Traição! Tu era meu amigo, cara. Seu tricolor. Calma aí. Caraca, maluco. É tudo isso por causa de uma furada de olho. Não, na verdade, foi por causa de uma camisinha furada. Então esse papo, negócio de desejo, de enjoo, é tudo por causa desse pela-saco? É que eu mandei um wasabi picante pra ela. Tá vendo aí, ó? Tá vendo aí, Paulinho? A gente mandou um wasabi picante pra ela. Cara, aquele é meu amigo, cara. Porra, como é que é uma traição? Seu tricolor. Calma, rapaz. Calma aí. Peraí. Sossego fácil também, Matheus. Também não é pra tanto, né, irmão? É? A cabeça não é tua? Não leva a mão, não, porque descobriu que é corno agora. Corno novinho, entendeu? Deve ser a Vanessa. Ela já sabe da novidade nova? Não, não, não. Deixa que eu conto. Não, deixa que eu conto. Tô esperando por esse momento até agora, irmão. Me dá aqui, ó. É. Alô? Alô? Dona Vanessa? Ô, dona Vanessa! A senhora tá preparada pro melhor? Uhum. Maridinho da senhora? Isso, tá fazendo serviço sem nota. É. É. Maridinho da senhora? Arrumou um caco de vidro por fora, dona Vanessa. A senhora não tá entendendo? Ele deu uma bolada nas costas da senhora. Ô, 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 manteiguinha! Olha o jeito aí que teu empregado fala com a minha conge. Eu não tô empregado. Eu sou dono da central de bico, rapaz. Dono dessa jo... Caldo lá, devagarzinho. Ele é meu empregado. Ele é teu empregado, mas eu sou dono igual você. E manteiguinha me representa nessa sociedade. É, quer dizer então que aquele papo furado que vocês viraram empresário era tudo lorota, né, ô, Keké? Eu achei que tu tinha ficado rica. Aí, tá vendo aí, Keké? Tá vendo aí, ó? Ele queria te dar um golpe na barriga. Aonde tá a camisa do meu filho? Mas não tinha gelo não, viu? Na verdade, a geladinha tá mais vazia que bolso de pobre no décimo quinto dia do mês. Keké, da onde você arrumou essa camisa de time aqui? Ah, eu troquei pela do pivetinho, rapaz. O quê? Cadê minha blusa de estimação? E o meu filho, como é que fica? Como é que fica? Opa, 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 praia é aquele quem cria. Se sou eu que vou criar, esse meu filho vai ser rubro negro. Que filho é esse? Que criança é essa, manteiguinha? Eles estão falando sobre o cruzo que você deu com ele. Eu não tô grávida do nascimento. Oi, desculpa. É que eu tô ali atrás da porta até agora ouvindo a conversa de vocês. É sem querer. Mas vocês demoram muito pra falar, entendeu? Eu tenho ansiedade. A curiosidade aguça. Eu só preciso de uma informação pra fechar a fofoca direita aqui. Quem é o pai, então? Meu Deus do céu, quem está grávida é a mulher do nascimento, entendeu? Tudo que eu fiz foi remendar uma camisa, pequena camisinha, pra dar de presente para o bebê. Se bem que é ex, né? Ex-mulher. Depois que o diretor da Central de Bicos ligou pra ela, ela só vai me perdoar se eu me transformar em rubro negro.